Galera, olha só a nave. Essa aqui, vou te falar que no Rio, muito poucas dessas. Estamos aqui com o Lino, aqui da Unic. Ele fez a preparação desse carro. E o carro agora está no modo original. Ele tem um escapamento da Krapovic, que na América Latina toda tem dois carros só e quatro com ele. O outro também foi feito por nós. E o grande detalhe é o seguinte, é um escapamento em titânio. Ele é quase 38 kg mais leve que o escapamento original. Ele está com o remato da Brabos. Escapamento, filtro e remato, a gente atinge uma marca de 760 cv. E outro detalhe interessante, além desse titânio, esse é um escapamento exclusivo. Ele tem um dispositivo com Bluetooth, onde eu controlo três borboletas que mudam totalmente o curso do escapamento do carro. Então vamos lá. Ele é assim, está com as borboletas fechadas. Já tem um bombo forte, pode mandar um V8, V2, AMG. E no bloco da tela, já mudamos para o modo esporte. Fechado. Aberto. É isso aí, cara. Além desse clube de trânsito, a parte final, nós temos as bombeiras também da Krapovic, em Vila de Capona. Finalizando aí, esse pacote aí. Esse é o modo aberto, agora fechado. É isso aí, cara. É em Vila Kai, a Yuniq, Lina aqui. Tamo junto aqui. Trazendo sempre o melhor para vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.